O que é uma vida que você vai querer pegar até dos próprios da tua frente? E a Tatiana, 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 a Tatiana. Ela já mudou esse campeão de campeão. Tu tá sendo a mão de um campeão da campeã. Tá sendo a mão de alguém que eu já não consegui derrotar. Tá sendo a mão de alguém que vai chutar, caras de sacanais. Mas se... Vira pra comer muitas pessoas nas redes das escritas e profetivas da rede pra ela, Diga até o profetivo em nome de Jesus. Que ainda esse ano... Eu digo assim, agora tem que ser esse ano. Agora não vai acontecer. Vai ser esse ano. De meu Deus. Vai te surpreender. De meu Deus. Vai te usar tanto. Que toda a tua casa. Sua família. Vai se salvar. Diga até esse ano. Que Deus vai te abrir a grande porta. Diga até esse ano. Que a roda de noite vai te levar. Agora... Deixa eu passar pra você. Diga até sangue. 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 Em 2016, o meu Deus vai te exaltar É o que eu vou te dar, é o que eu vou te dar Olha que a roda vai girar, é o que eu vou te dar Tem muita gente que vai te dar, é o que eu vou te dar É o que eu vou te dar, é o que eu vou te dar É o que eu vou te dar, é o que eu vou te dar É o que eu vou te dar, é o que eu vou te dar É o que eu vou te dar, é o que eu vou te dar É o que eu vou te dar, é o que eu vou te dar É o que eu vou te dar, é o que eu vou te dar É o que eu vou te dar, é o que eu vou te dar É o que eu vou te dar, é o que eu vou te dar É o que eu vou te dar, é o que eu vou te dar É o que eu vou te dar, é o que eu vou te dar É o que eu vou te dar, é o que eu vou te dar É o que eu vou te dar, é o que eu vou te dar É o que eu vou te dar, é o que eu vou te dar A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL